Bom dia! Preparar aqui o lanche do Naldinho com duas maçãs, uma pera, três colheres de aveia e o leitinho vegetal que eu acabei de aprontar, meus amores. Lembrando que a pera eu faço com a casca, maçã eu descasco. Pronto, gente, já piquei, ó, cortei assim pequenininhos e agora só é colocar no liquidificador. Vamos acrescentar três colheres de aveia em flocos, qualquer aveia ou farinha e o leitinho vegetal. Vou colocar essa quantidade de leite vegetal, visto que ela já tem águas, a maçã com a pera e agora, gente, vamos só liquidificar. Pronto, gente, agora só liquidificar e só foi isso, zero açúcar. Vamos ver, gente, essa espessura, como que ela ficou, ó, apenas só a pera com a maçã, a aveia e o leitinho vegetal. Você pode acrescentar canela também, olha essa cremosidade, gente. A maçã, ela já substitui a banana porque ela já é macenta e tá aí, uma coisa bem saudável e zero açúcar, gente. Bom dia, beijos!